No Vale do Rio Doce, o primeiro dia de agosto também foi movimentado para a polícia militar na cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce. A notícia de um possível crime de homicídio levou os militares a uma plantação na área rural. No levantamento, foi possível descobrir que a vítima e o assassino trabalhavam juntos numa colheita. Um desentendimento motivou o crime. A PM segue em rastreamento a fim de prender o autor. Denúncias podem ser feitas por meio do 190 ou do Disque de Denúncia Unificado, ou 181. Os dois casos, tanto de Simonésia quanto este de Mutum, serão atualizados amanhã durante o Balanço Geral com Nicomete Felício, às 11h50 da manhã.